Os hospitais filantrópicos regionais, que é a nossa cultura, eles estão todos com muitas dificuldades, porque o SUS pregulera com muito valor. É ridículo o pagamento em relação ao que o hospital gasta, com a UTI, por exemplo, e o pagamento que o SUS dá. Desatualizou os valores. Isso comprometeu, são verdadeiros heróis daqueles que estão cuidando da saúde. O Estado tem tentado complementar. E o modelo é esse, fortalecer as unidades regionais, dar a elas o avanço tecnológico. Agora, a questão é simples, o avanço tecnológico chega primeiro nas grandes cidades. Os equipamentos modernos, as comércio em São Paulo, chegam em Florianópolis. E todos nós queremos ter acesso a um equipamento mais moderno. Então eu não acredito na possibilidade de acabar com a ambulância terapia. Acho que é possível diminuir e muito, e esse tem que ser o esforço. Mas evidentemente, Florianópolis sempre vai ser o centro de referência de saúde de Santa Catarina. Por isso, construir um hospital moderno aqui é uma coisa necessária, indispensável. Tem que ter a coragem de dizer isso. Porque se não fica nessa lenda, lenda, todo mundo tem todas as soluções. Mas de forma clara, o colapso da saúde é aquela baixa remuneração do SUS, que desatualizou vergonhosamente. A remuneração é ridícula, tanto para o profissional médico, quanto para o hospital. A segunda questão é fortalecer as unidades regionais, avanço tecnológico, e dar aonde realmente há as condições, que é o caso da grande farmácia. Um novo hospital, isso é uma questão de emergência e tem que ser feito. Bom, eu só tenho a comentar e lamentar mais uma vez que o Congresso Nacional, o Senado da República, inclusive com a relatoria de uma senadora do partido, do senador Raimundo Colombo, dos Democratas, tenha encabeçado e infelizmente conseguido derrubar a CPMF. 40 bilhões da saúde foram retirados de forma abrupta do Orçamento Nacional do Sistema Único. E aí, quando nós vamos ter agora que nos virarmos 30, como diz, para poder superar a retirada dos 40 bilhões para dar conta do bom atendimento. E mais, esta retirada do imposto da CPMF não reduziu nenhum produto. Não foi dado o benefício da retirada da CPMF para o consumidor. E pior, a CPMF era uma das mais eficientes, dos mais eficientes instrumentos para detectar, pelo cruzamento com o imposto de renda, quem sonegava, quem lavava dinheiro, todas as maracutárias e as malversações de recursos e de dinheiro. Então, foi um crime contra a saúde, foi um crime contra a transparência, foi um crime contra o avanço, inclusive tributário, no nosso país. Eu só posso argumentar pela saúde, pelo país e pela sanidade, entende, das finanças, não só públicas, mas também dos empresários e da população da região. Bom, agora vamos para o quinto bloco, no Dica Fogo, uma palavra, uma frase para os candidatos. Serão quatro rodadas e vamos usar o sistema de ordem alfabética do nome e de forma que todos iniciem cada uma das rodadas. Vamos então pela ordem, primeira rodada. Candidata Angela Min, último livro que leu. O Vendedor de Sonhos é Augusto Cury. Candidato Denis Salvat, último filme que assistiu. O Chico Xavier. Candidato Renan Colombo, um bom livro. Teres Nunes Estranhos, da Contra História da Segunda Guerra Mundial, que é a Lua Rússia. Candidato Rogério Novaes, um bom filme. Nenhum que eu me lembre. Segunda rodada, candidato Denis Salvat, uma música. O Bebo de Equilibrio, se tem isso dirigindo para chorar. Raimundo Colombo, candidato, um ator nacional. Rosto do Doutor de Ramos. Rogério Peracho, candidato Rogério Novaes, uma cantora brasileira. Simone Oliveira. Candidato Anjali, um compositor nacional. Chico Bárbara. Terceira rodada, candidato Renan Colombo, um escritor catarinense. Vitor Vaz, supondo. Candidato Rogério Novaes, um cineasta catarinense. Rogério Rosales, já falecido. Candidato Anjali, um livro de autor catarinense. Mistérios de Santa Catarina e Rodrigo Guiara. Cantar que ele é salvado, tem pintor catarinense. O Parque. Rodrigo Guiara. O Martim. O Martim. Bom, a família toda é a minha. É, só tem artista, é aquela família. Bom, tudo bem. Quarta rodada. Começando com o Rogério, a quarta rodada é a seguinte. Resposta em uma fase. Podem pensar na vontade. Começando com o candidato Rogério Novaes. O que o senhor pretende fazer se eleito pela advocacia catarinense? Reconhecimento do seu valor, da sua importância na condição de cidadania de cada um dos catarinenses. Ok, candidato Anjali Amin. Defesa das pré-divogativas dos advogados. Candidato Edirio Salvat. Parceria, porque a gente só faz parceria com quem a gente respeita e admira. Candidato Raimundo. Está aberto ao diálogo com absoluta transparência. Muito bem, nada a 10. Último bloco. Mensagem final dos candidatos. Dois minutos para a sua manifestação. De acordo com o nosso sorteio. E sorteio realizado antes do início desse encontro. Tem a palavra o candidato Rogério Novaes. Senhoras e senhores, advogados e advogadas, aqueles que nos acompanham. O Partido Verde vem esse ano efetivamente para propor uma mudança no formato de gestão da coisa pública. No atendimento às principais demandas do cidadão. Marina Silva e Guilherme Leal na disputa da presidência da República. Rogério Novaes e Guarací Fagundes na disputa do Governo do Estado. Os nossos candidatos e candidatas, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, estão disponibilizando aos senhores uma oportunidade de fazer em frente a uma oferta de trabalho diferente de tudo que se viu até agora. É claro que é um desafio. É claro que o Partido Verde é um partido novo. É claro que o Partido Verde é um partido que tem uma visão um pouco à frente do conservadorismo. Mas a primeira, talvez, importância desse processo é que os senhores percebam que nós estamos num momento de eleição em dois turnos. E a eleição em dois turnos foi criada no nosso país justamente para que as pessoas pudessem influenciar no resultado final, independente do primeiro voto, sendo do vencedor ou não. Então nós pedimos aos senhores que percebam o projeto do Partido Verde e, se nele acreditarem, por favor, façam a opção, sempre lembrando que, ganhando ou perdendo, sempre haverá um segundo voto. E esse segundo voto será influenciado por aquilo que foi feito no primeiro momento. O que nós precisamos hoje, o que o Partido Verde precisa hoje, são de pessoas sócias da sua ideia. Pessoas que acreditem que podem, sim, fazer a transformação com um trabalho conjunto, com uma visão conjunta. Eu disse aos senhores, eu vou repetir, em cada oportunidade. A nossa visão de Estado é de Estado que funcione e que tenha objetivo na pessoa e que tenha foco nas ações de resultado. E não nas ações intermediárias que acabam inchando a máquina pública e perdendo o objetivo final. Então eu peço, encarecidamente, a cada catarinense, a cada senhor, a cada senhora, a cada jovem, a cada pessoa da melhor idade, a cada advogado, a cada advogada, todos que participam desse conjunto. Acredite em você. Seja efeito.